Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra ela continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei. Então, essa daqui, galerinha, é a minha nova namorada, a Tissura. Então, se vocês querem ver eu dando um beijinho nela, deixem o like aí embaixo, porque daí eu posso saber, beleza? E ela só vai continuar aparecendo se vocês arrebentarem o botão de gostei, pode ser? Então, arrebenta, arrebenta, arrebenta. E eu também vou soltar o modpack se esse vídeo aqui chegar a 15 mil gosteis. Então, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza, galera? E, bom, mais de uma coisa, galerinha. Eu tô pensando em começar a fazer uma loja com um monte de camisa, artigos de anime e tudo mais. Tipo assim, camisa do Charuto, camisa do Boruto, camisa da Sarara, camisa do Sasuke. Então, se você compraria uma camisa do Charuto, do Boruto, sabe? Deixem nos comentários, Wolf, eu compraria a camisa, porque ela não ia ser cara, galerinha, beleza? Então, meu, deixem nos comentários se você compraria uma camisa, beleza? E a loja seria online, beleza? Então é isso aí, deixa o like e fica com o vídeo. Valeu, falhou e tchau! Ai! Ai, meu Deus do céu! Ai! 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 Fazeram alguns ajustes aqui ainda na porta. Hã? Tem um chaco diferente aqui. Será que deu certo? Será que eu realmente voltei pra... Hã? Ah, quem é você? Vovô! Vovô! Quem é você? Eu sou o Charuto, ué! Por que você tá fazendo isso? Por que? Por que eu arquei? Calma, vovô, sou eu! Que você? Você não é nada, você... Ah! Quem é você? Por que você tá fazendo isso? Você tá de novo querendo vir roubar meus olhos, né? É isso, né? Foi você! Eu lembro que você veio visitar eu de Saruto, veio dizer pra mim, você me confundiu minha cabeça, você falando... Ah, eu sou o Saruto, estou de volta! E, na verdade, era você que queria roubar meus olhos! Vovô, sou eu! É sua essa marca aqui, ó! Sou eu, vovô! Ah, é você? Lógico que é você, né? Sou eu, vovô! Tô falando o que é? Vovô, eu tô falhando o que é! Sou eu, o Saruto! Eu fiquei preso na dimensão da Kaguya! Então prova que é você, então, é... Deixa eu ver, qual que é o nome do verdadeiro do... Do... Do Boruto, que ele fica bravo? Ai, meu Deus do céu! É o Bolt! Ah... 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 Vo... 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 Você é... 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 Bolt! Você é o Saruto? A minha irmã se chama Naomi, a minha mãe tá mal por causa daquele... Daquele filho de mal de chão, você é meu avô, meu avô é Naruto, a minha avó é Rinata, ai, meu Deus do céu, viu? Aqui eu tenho uma caja, aqui, ó! Ó, nervosa! Peraí, deixa eu falar uma coisa, o que você prefere, ganhar a guerra ou um sorvete? Ai, meu Deus, tá, se fosse antes de ir pra dimensão, eu ia querer um sorvete, mas agora eu quero ganhar a guerra. Então você tá mudado mesmo. É, vovô, digamos que eu mudei naquela dimensão. E você tá grande, eu nem te reconheci direito, quando eu vi. É, e você também tá diferente, o que é isso que aconteceu com você? Ah, isso é coisas que eu tenho que te contar histórias no futuro, mais pra frente. O que é essa roupa? O que é essa corrente aí? Ah, isso aqui é quando, tipo assim, sabe o Edo Tensei que foi feito do meu irmão há um tempo atrás, né? Sei. Eu acho que tu não tava nessa parte, mas eles fizeram o Edo Tensei do meu irmão e ele conseguiu se libertar de novo do Genjutsu, né? Certo. Do controle mental. E ele me deu a corrente dele, veio visitar eu, ficou um tempo com a gente e tudo mais. Cadê? Cadê o tio Itachi? Tio Itachi? Ele já foi embora já, infelizmente. Ah, eu nem tive tempo de conhecer ele, que droga. Mas eu vi, tipo assim, pelo menos eu sabe o que aconteceu, a gente conseguiu ficar uma semana com o Itachi, pelo menos. Ah, e eu não tava aqui. Ai, meu Deus do céu, que droga. Peraí. Em que... Hã? Quanto tempo você passou que eu tava naquela dimensão? Você não percebeu quanto tempo passou? Ah, pra mim foi, tipo, sei lá, uns dois, três dias só. Seis meses. Seis meses? Sim. Passou seis meses aqui na Terra? Sim, seis meses. Mentira. Sim, é verdade, eu juro pra você. Ah, então cadê minha mãe? Minha mãe também, então. Olha só, olha só, você não percebeu meu olho como eu consegui controlar agora com o Rinne Sharingan dourado? Como eu tô controlando? É verdade, você tá conseguindo fazer, ficar com ele normal. Sim, isso mesmo. Ah, passou seis meses, realmente. Então cadê minha mãe? Ela tá normal já? Ela... Vamos dizer que agora ela tá recuperando de vez, agora ela tá conseguindo falar direito um pouco, só que não totalmente, a voz dela tá meio estranha, sabe, meio roquinha. Parece que mudou a voz dela um pouco. Nem vai reconhecer quando ela falar. Mas ela lembra de você já, pelo menos? Ah, ela falou, ela falou esses dias Sasuke, papai Sasuke, ela falou esses dias. Ah, então ela tá voltando realmente ao normal, nossa, isso é muito bom, mas vovô, você... Ela falou alguma coisa de castigo, castigo Saruto, alguma coisa assim ela falou também. Ah, beleza, ela nem consegue falar e quer me pôr de castigo, beleza. Mas agora eu mudei, vovô, eu não sou mais daquela criança. Tem certeza mesmo? Certeza. E seus olhos supremos lá, você vai devolver? Ah, que olhos supremos? Aquele, lembra, o divino lá, lembra? É, mas você... Você corajou, você selou ele em mim. Ah, então ele tá diferente mesmo, eu pensei que ele ia falar, não, não, nunca ia dar, nunca ia devolver. Foi esse olho que me tirou daquela dimensão, vovô. Sério? Eu tive uma hora que eu tive que lutar contra uns ninjas meio estranho, que eles tinham um Suzano, daí eu não tava sem chakra já, porque eles jogavam chakra. Aí o meu olho, ele meio que despertou o divino e eu consegui derrotar eles. E você conseguiu... Ah, entendi, 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 então foi isso. É, na verdade foi mais coisa, né, isso daí eu só enfrentei mesmo. Eu enfrentei uma fadinha lá, era mó estranha, enfrentei aquele coelho que parecia da Kaguya. Ah, Neo. Você enfrentou a Jubi da Kaguya? Não, não, ainda bem, mas daí eu tava já sem chakra, e eu tava com um clone meio que fazendo uma energia natural, sabe, e eu entrei no meu modo de senin, e eu senti um chakra muito parecido com o meu, perto daquelas montanhas que a gente tava. Como assim? É, era um chakra bem igual o meu, só que, sei lá, um pouco mais forte, sabe. Aham. E a gente, o que que era? Quem que era? Era um eu do futuro que tava ali. Peraí, você é do futuro? É, eu do futuro. E não, eu não fiz viagem temporal. Eu até pensei em fazer uma viagem temporal pra voltar à Terra, mas eu achei que ia desregular tudo ali no tempo, sabe. Então eu achei melhor não fazer isso. Meu Deus do céu, ai, o que que é isso então, o que que, mas o que que ele falou esse cara do futuro? Ele falou que eu tinha que parar de ser criança, vovô. Falou, falou, falou que eu tinha que crescer porque eu tenho responsabilidades como um adulto já, sabe, que o próximo inimigo que eu vou enfrentar, a gente não faz ideia da força que ele tem e que ele vive no mundo apocalipse porque eu não ligava pra nada, sabe. Então ele já falou sobre aquilo? Ah, deixa quieto. O que? Não, nada não, nada não. O que, vovô? Nada não, não é nada, nada não, deixa quieto. Vai, vamos, já que é, tipo, você voltou hoje, vamos se divertir um pouco? Ai, meu Deus do céu. Tá, tá. E sabe como que ele falou comigo? Eu deixei um chakra lá, tipo, nessa minha idade lá e ele conseguiu se conectar comigo pra esse chakra. Então ele tá conectado ainda? É. Ele não subiu a existência dele? Tipo assim, não, antes de eu ir embora, eu deixei chakra lá pra tudo correr normal, sabe. Uhum. Então, ano de tempo, eu não fui atraso em nada, mas me fez pensar muito o que ele me falou, sabe, tipo, de eu ser criança e tudo mais, e eu realmente tenho que parar de ser criança e começar a agir como um adulto porque ele falou que eu não faço nem ideia da força que eu vou ter no futuro se eu treinar bem. Ainda bem que você entendeu e agora uma boa seria você falar pro Zul nisso, porque que desde quando você saiu, praticamente ele virou você. O Izuni? Se inspirou em você, tava vestindo as mesmas roupas que a sua. É. O Izuni? É. Ah, não, ele não tava vestindo a mesma roupa que eu, né? Ele tava usando a mesma roupa, até tava usando o símbolo atrás que é o de Uzumaki e o Tira. E ele não é o Uzumaki. Hã? Eu fiquei bravo com ele, mas ele tá rebelde, é adolescente, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu queria falar com meu pai, ele não ficou louco não porque eu fiquei preso na dimensão ou não, né? Ai, ele ficou furioso. Ele começou a jogar aquelas Gogodama em mim, jogar, jogar, o modo Rikudê dele. Jogou um monte de Gogodama. Nem fala de modo Rikudô. Por quê? Ah, falando nisso, cadê esse modo Rikudô? Eu perdi ele naquela dimensão. Você perdeu? Olha. E você não consegue se transformar? Não. Ai, meu Deus. Eu perdi o canhado da Verna, o cajado lá. Perdi as Gogodamas. Mas eu falei sobre isso com o senador do futuro. Ele falou que se eu treinar muito bem, eu vou conseguir despertá-la de novo. Mas por enquanto vai ser meio complicado. Ah, ainda bem, né? Ainda bem que... É, mas eu fiquei bem triste porque era muito mais forte. Mas eu vou treinar pra ter ela de novo. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. E também vou conseguir ser Legão Dourado. Imagina se você treinar pra ficar forte que nem ela, sem precisar se transformar. Agora eu queria saber, o que aconteceu com esse seu olho, vovô? Ai, eu tenho que te contar isso agora mesmo? É coisa preocupante, eu não quero contar isso. Mas você tá conseguindo enxergar normal? Sim, sim. Praticamente isso foi por causa que alguém tentou roubar meu olho. Parece a marca do meu pai no olho. É, praticamente isso. Mas alguém tentou roubar meu olho, entendeu? Tentou roubar mesmo. Entendi. Isso foi na época que o Itachi tava aqui mesmo. Ah, entendi. Tá, vovô. Lembra aquele ladrão de Dojutsu lá que tinha muito tempo atrás? Lembro. Então, a gente conseguiu finalmente derrotar ele. Nossa, ainda bem. Ele cara era forte, hein? Sim, era muito forte. Tá, vovô. Você vai ficar aqui em casa? Eu vou ficar aqui. Eu vou fazer um cafezinho pra você e um bolinho pra você, tá? É, faz porque eu tenho que buscar uma pessoa agora ali. É, e sabe, o Itachi me ensinou a fazer um ovo frito bem gostoso. Vamos lá fazer. Você. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou buscar aquela pessoa. Já volto. Pode ir lá. Tichuna, agora você vai conhecer o meu avô. Eu quero que você seja bem legal com ele, porque ele é bem rígido, tá bom? Mas como assim? Ele não vai me bater, né? Não, não. Ele não vai te bater. Mas eu quero te apresentar pra ele, tá bom? Tá bom, tá bom. Tomara que eu seja legal e que ele me dê doce. Ai, não fica pensando só em doce não, viu? Porque agora não sou mais só de doce. Agora sou diferente. Vovô! Oi! Vovô, cadê você? Oi, tô aqui, tô aqui. Calma. O que você tá fazendo? Tô preparando uma coisa aqui. O que você tá fazendo? Tô preparando uma coisa aqui pra você. O quê? Peraí. Peraí, tô preparando pra você aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. É o quê? Pra mim. É uma salada, é uma salada, é uma salada. Não! Ovo, ó. Olha esse ovo. Ovo eu gosto, porque agora eu não como mais doce, tá bom, ovo? Agora eu tô de dieta. Saruto. O quê? Quem que é essa? Ah, essa é a Tichuna, vovô. É a minha nova namorada. É verdade. Saruto, você tá mais crescido mesmo, hein? Atitude, isso eu gostei. É, mas agora é sério, vovô. Não é mais daquelas menininhas, sabe? Igual eu fazia antes. Aham, entendi. E Tichuna, não sei porquê, mas esse rosto tá meio familiar. Por que será? Tá, mas Tichuna, me diz uma coisa. Oi. O quê? Você, você... Qual que é o seu sobrenome, Tichuna? Tichuna, sem juro. Hã? Sem juro. Peraí, 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 peraí. Sua mãe, por acaso, é meio temperamental, meio brava e gosta de jogos? Ah, ela partia nas pessoas quando ela perdia o jogo. Mas ela gosta de apostar em cassino, essas coisas assim? Sim. Ah, quando ela perdia, ela quebrava tudo, acredita? Ai, meu Deus. Por que, vovô? O que que tá falhando? Saruto, vem cá. Ai, meu Deus. Você não gostou dela, vovô? Você não irrita ela. Por que não? Porque ela é filha da Tsunade. Filha da Tsunade? É. Ah, quem que é o Hokage? É, isso mesmo. Não, não, isso não é possível, não. Peraí, e quem é seu pai? Você sabe quem é seu pai? Não sei. Quando eu saí ali, quando eu nasci ali, nunca, eu nunca vi ele. Ô, Saruto, você tem que tomar cuidado, porque a Nara disse que ia te visitar daqui a pouco. Quê? O quê? Não, não, não. Quem é a Nara? Ai, 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 ai. Cuidado, família. Calma, 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 calma. Ai, ai, minha barriga. Não bate nele, não. Ai, minha barriga. Ai, 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 ai. Quem é a Nara? Ai, a barriga, ai, ela realmente é forte. Ai, meu Deus. Eu falei, cuidado, dá pra explodir a casa aqui, se ela quiser. Ai, calma, Tsunade, calma, 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 calma. Desculpa, desculpa, Sérgio, desculpa, Sérgio, desculpa, Sasuke. Ai, Nara, é uma grande amiga minha. Relaxa, eu treinava com ela ainda, relaxa. Vou te falar que eu vou querer conhecer ela. Ai, meu Deus. O vovô, vem aqui. Ô, Saruto. Vem aqui, vovô. Ai, eu também tenho que te falar uma coisa. O quê? Toma cuidado. Toma cuidado, Sasuke. Tu tem um imã de pessoas desse tipo, né? Por quê? Porque ela é... Olha só, tu viu? Ela pode destruir a casa em um soco. Ah, então a Tsunade também era muito forte, né? Eu já li com ele sobre ela. Mas Sakura já destruiu nossa casa uma vez. Caruto. Calma, Tsunade, eu já vou. Ai, meu Deus do céu. E agora, vovô, por que que a Nara tá vindo pra cá? Ai, ela queria vir pra cá pra te ver. Ela que disse que eu tava com saudade de você. E agora o que eu vou fazer, vovô? Ai, meu Deus do céu. Ei, arranja uma desculpa ou... Não, não pode ser. Você tem que enfrentar seus problemas sozinho agora que você é mais... Eu já sei o que eu vou fazer. Ah. Ai, ai. Eu tô até aparecendo o meu avô. Ah. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer um clone. Ah, você não vai fazer isso, né? Vou, vou fazer um clone das sombras. Vou ficar, vou sair com a Nara. E, tipo, só pra matar a saudade dela. E vou ficar com a Tsunade com o meu original. Era muito bom pra ser verdade, né, Saruto? O quê? Você não tem vergonha na cara, não? Mas, vovô, como que eu vou colocar as duas juntas? Como que eu vou sair com as duas juntas? Uma é minha namorada e a outra é minha amiga. Fala a verdade pra elas de uma vez. Eu vou falar o quê? Que a Nara era uma pessoa que eu gostava? É, é, fala a verdade. É melhor que esconder. Imagina se no futuro ela descobre. E aí, o que vai acontecer com você? Hã? Você quer que a conte a verdade mesmo? E se a... Imagina, a Nara pensa que você ama ela de todo o coração. Aí chega aqui. Daí você fala isso pra ela. Pelo menos ela não vai ser iludida, entendeu? Ela tá sendo iludida por enquanto. Ai, tá. Eu vou falar pra Tsunade, então. Ai, meu Deus do céu. Isso é muita coisa. Tsunade! Tsunade! É... Eu tenho meio que te falar uma coisa. O que que foi? Essa Nara, ela é mais que uma amiga. Ah, essa Nara... Tsunade! Ela... Usa esse colete aqui rapidão, por favor, Saruto. Usa esse colete aqui. Ai, tá bom. Tá bom. É isso, muito bem. Tá. Tsunade, ela é meio que... Ela morou aqui com a gente e tal. A gente teve um... Calma, nem falei ainda! Para! Sabia? Ainda bem que eu te dei colete. A Nara era... Digamos assim, que eu gostava dela quando era mais novo, sabe? Só que agora, atualmente, a gente é só amigo. Ela tá ficando vermelha. Ela tá ficando vermelha. Ai, meu Deus. Mas eu só beijei ela algumas vezes. Pode ficar... O que que você fez? Ai, meu Deus. Meu... Ela deu um... Ela deu um choque em casa. Meu Deus, eu vou embora. Eu vou embora. Vou, 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 vou. Cuida das coisas. Volta aqui. Cuida das coisas. Ai, meu Deus. Vou prender ela. Vou prender ela. Ah, tu vai vir aqui, menina. Ai, eu só me meto em confusão.